E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Brawl Stars, o vídeo de hoje tá sensacional Brota aquele like porque é topzera demais, essa dica aqui pra você que tá começando Até mesmo quem já tá bastante tempo no jogo aí, beleza? Se eu não me engano vai até o fim desse mês, então cai pra dentro galera Faz logo hoje essa parada aqui que eu vou tá mostrando pra vocês, beleza? Vocês vão conseguir jogar com o mago do Clash of Clans, do Clash Royale, é aqui mesmo É a skin topzera demais que você vai poder upar o seu personagem, beleza? Você vai clicar ali ó galera, tá vendo? É... em Supercell ID, você vai ter que criar uma conta ali no Supercell ID, tá galera? Eu vou tá tampando pra vocês não verem a minha conta, tá galera? Porque, mas beleza Ó, tá vendo aí ó, aí você vai ali embaixo ali ó, criar conta, tá? Criar conta, topzera demais Que vai, é muito simples cara, você vai colocar um e-mail válido de vocês aí, beleza? Não serve o Clash Royale e Clash of Clans, essa aqui é uma conta nova, tá galera? Pode utilizar o mesmo e-mail, beleza? Aí você vai inserir seu e-mail ali, tá? E embaixo você vai inserir novamente, você vai dar o ok ali e rapidinho você vai receber um código no seu e-mail instantâneo, tá galera? Se você não vê na caixa de entrada, você vai ver na lixeira lá no spam pra ver se realmente o teu e-mail, o teu código caiu Aí você vai só seguir os passo a passo aí de boa que eu tô falando aqui, é simplesera demais, cara Vocês vão ficar aí boca aberta, que a skin é top, beleza? Botei, mandei o cadastro aí, fiz a conta de boa, de boa, tá? Olha isso, agora eu vou colocar o meu código aqui e nós vamos ver a nossa skin Tu ganhar automaticamente é muito rápido, cara, muito simples e muito rápido, beleza? Tô digitando o meu código aí, de boa, susta, suave na nave, né? Bota aquele like que é uma dica topzera demais, beleza? Você pega e manda enviar tranquilamente, muito fácil, muito simples, beleza? Enviou aí, ó, tudo pronto, agora você vai dar um ok ali Ou você vai fechar ali no X, ali fica a seu critério que vai abrir e sair pra gente Olha isso, visual de recompensa Você desbloqueou um visual novo como recompensa Por se conectar ao Supercell ID, cara Aí tu coloca em resgatar, eu tirei print Fiz a brincadeira toda aqui, né, galera? Pra gente poder trazer em capa pra vocês aí, olha isso A skin do mago, cara, o mago é boladão, nervosão, olha isso Olha só, cara, olha lá Ah, moleque! Barley mago Show de bola, beleza? Só dá pra upar esse personagem aí Vou tá mostrando pra vocês como é que vocês trocam a skin, tá, galera? A gente vai clicar ali em Brawlerzinha ali Vamos lá em Barley, beleza? Vamos lá, show de bola Aí tu coloca na setinha ali pro lado ali, ó, tá vendo, ó? Outro personagem que gasta a gema e ele daí, ó Tu pega e seleciona ele, tá show de bola O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma gameplayzinha aqui voado, rapidão, pra ficar top Vamos clicar aqui em pique de gema mesmo Vambora aqui pra gente ver o que a gente faz aí Se a gente é carne de pescoço Vamos clicar aqui pra gente ver os eventos Beleza, ainda falta bastante coisa pra gente conseguir aquelas paradinhas ali Beleza, vamos botar aqui Vambora, galera! Haha! A skin nova, a skin do mago Cara, chegamos aqui, cara Essa skin é muito linda, cara Muito linda mesmo Beleza, show Beleza, show Caraca, o tiro do... Ó, já era Já detonamos Ele tá com o mago também, galera Não era pra ter deixado ele levar Beleza, show Pega aqui, ó Ó, galera Protege aí, parceiro Boa Que isso? Caí no fogo Arelha aí, malandro Caí no fogo ali Mas tá show Vambora, vambora Time Tamo ganhando bonito aí, ó Galera, tamo ganhando bonito Beleza Boa Maguito ali, ó Show Vambora Explode ali, geral ali Olha lá, caraca Já é o geral ali, ó Ele quer pegar o tuba, galera Ele quer pegar o tuba Ele tá vindo aqui, ó Ó Ó, falei Tá vindo aqui, ó Safadinho Toma Maguito Vem aqui pro Maguito Mago contra Mago Vem, parceiro Vem E o Mago dele é de fogo Ih, moleque Boa, boa, boa Pega ele Ah Pegou geral ali, mané Que isso? Pega ele aí, parceiro Ah, errou Caraca O cara virou o jogo, mané O cara virou o jogo, mané Caraca O time deu molinho, moleque O time deu molinho Olha lá Já era Pega ali, ó Show Tinha que pegar ele lá, ó Galera, ó Será que deu? Será que deu? Puts, grilo Moleque Perdemos feio aí Vamos ver quantos troféus nós perdemos aí, ó Galera Ó, agora a gente ganha 5 E perde 5 Beleza Vamos jogar aqui novamente Aqui Vou sair Porque Não gostei da minha equipe, né Vambora Vambora Tuba Ha, ha, ha Moleque Ó, o jogo é muito divertido Rapidinho, mano Isso daqui Isso daqui Me deixou, porra Gostando cada vez mais do jogo, cara Cada vez mais do jogo Beleza Show Vamos lá, Mago Vamos lá Beleza Vamos, moleque Destrói aí, Tuba Destrói aí Ih, aqui tu não ganha arrumar nada, parceiro Pô, tô deixando tudo no esquema aí pra vocês aí, ó Beleza Show Pega aí, Mago Pega aí Vambora Deixando tudo no esquema aí pra vocês aí, ó Beleza Vem pra cá, Tubinha Ó, moleque Hi, hi Pô, tá bonito Tá bonito, time Tá bonito Avança aí, ó Pega aí Dá umas paradinhas aqui, ó Será que ele tá aqui, ó Não sei Eu não vi onde ele tá Não tá não Beleza Show Beleza Tá bonito Caraca Mete o peto Caraca Os caras metralharam aqui, hein Metralharam mesmo Ah, ele me acertou dali Show Show de bola Vambora Os caras viraram o jogo ali, ó Vambora Vambora, tá Beleza É fogo cruzado É bombardeio pra tudo Contelado, malandro Vambora Tem que jogar ali, ó Tem que jogar ali, ó Boa, boa 17, galera 17 O cara demora bastante A recuperar a vida ele Tá vendo Vai lá Demora Se esconde aí, parceiro Boa, boa, boa Show de bola Beleza Show de bola Tô só no suporte, né, galera Tô só no suporte Gostei da equipe Vamos de novo aí, ó Mais cinco troféuzinhos aí Beleza Vamos lá Moleque Vai ser a última, galera Vai ser a última Beleza E vamos que vamos Vamos que vamos Que a cobra vai fumar Que bonito Show Show de bola Tá bonito aqui, ó Beleza Geminha aqui, ó Tá maneiro Reparando Tô reparando Que tá vindo Vários magos aí Entendeu O meu personagem Tá Feijão Café com leite, né Beleza Show Boa Boa Peguei aqui Duas Duas joinhas Aqui, ó Vamos lá Ih, rapaz Os caras sabem jogar não Tá vindo com Muita sede ao pote Aqui, ó Ó Tá vindo com muita sede ao pote Beleza Show É mago contra mago Parceiro Vem, parceiro Recuperando a vida Aí E rebocou o tubo Mas se lascou ali, mano Se lascou ali Show Show de bola Recua E Toma Toma Bomba de gelo Parceiro Toma Aqui vai arrumar nada Show de bola Então, galera Vamos lá pra página inicial Vamos ver como é que ficou Boa, boa, boa Mais cinco troféus Pra gente Barley tá com 115 Vamos botar aqui um saíra E vamos ver, galera Vamos ver aí Como é que a gente ficou Aqui na brincadeira Olha esse 151 troféus Valeu Eu espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui Vamos clicar